Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E o vídeo de hoje é destinado à gestão do HCTR11, a gestora Hectare Capital. Já está na sua tela um vídeo que eles colocaram na rede social e eu estava lá todo alegre e contente no Instagram quando eu me deparei com esse vídeo e a hora que eu vi esse vídeo, eu fico com muita vontade de gravar essa carta aberta para vocês, Hectare, e vou já pedir para você que está vendo esse vídeo me ajudar a compartilhá-lo para que chegue na gestora e eles possam se pronunciar. Então antes de eu começar a falar aqui o que eu acredito que pudesse ser dito, vamos dar uma olhada no vídeo aqui juntos. Vamos lá. Tudo bem? Eu sou o Thales Silva, sócio e gestor da Hectare Capital. Há pouco nós divulgamos o dividendo do HCTR11, um valor menor do que nos meses anteriores. E eu vim aqui com... Só um parêntese, ele fala assim, um valor menor que nos meses anteriores. Na realidade foi o menor rendimento da história do HCTR11 em R$0,17. E aqui eu já queria fazer um disclaimer. Esse vídeo não tem nada contra o gestor que está aqui falando, que é o Thales, muito pelo contrário. Ele está aqui colocando a cara a tapa, isso é muito importante. Mas o vídeo não transmite as informações que os cotistas querem saber. Vamos continuar vendo. Vou contar para vocês como nós chegamos a esse valor. Atendendo a uma determinação da administradora do fundo, os dividendos terão como base o resultado caixa do mês. Se a soma do que... Outro parêntese aqui que, enfim, daqui a pouco a gente pode até dar uma olhada aqui nos comentários. Mas claramente ele está lendo alguma coisa que mandaram ele dizer. E aí fica aquelas perguntas, será que como gestor do fundo ele precisava ler um comunicado? Será que ele não podia de fato comunicar as impressões dele, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Tudo está parecendo aqui muito protocolar. Ou seja, não está parecendo algo natural. Realmente está parecendo algo que foi feito só para dizer que foi feito. E aí começam os problemas. E na realidade o hectare vive uma grande crise de confiança. Todos os cotistas desconfiam demais, demais de como a hectare está levando os problemas que a HCTR tem. Mas vamos lá, vou continuar vendo o vídeo. Só um parêntese, não significa diminuição na saúde da carteira. Mas como está a saúde da carteira? Ninguém sabe, porque eles escrevem algumas coisas ali no relatório gerencial, que inclusive vem saindo atrasado, não vem sendo claro no que está acontecendo. Então ninguém sabe. E a pergunta é, será que a própria gestora sabe como está a saúde da sua carteira de crise? Então são essas dúvidas que começam a minar toda a confiança que se tem sobre a hectare. Mas vamos continuar ouvindo. Estamos otimistas com relação ao futuro. A economia do país... Então, esse estamos otimistas com relação ao futuro, cá entre nós, não transmitiu muita confiança. Mas vamos lá, vamos continuar. O país está em expansão. O setor de turismo bateu recordes no mês de julho, como reportamos em nossa última lâmina. Então, fazendo um outro disclaimer aqui, enfim, tentando ajudar a terra, aqui o gestor, a explicar melhor. Quando eles falam que o setor de turismo bateu recordes no mês de julho, foi especificamente a região de Gramado. Lembrando que Gramado é a terceira cidade do país que mais recebe turista. E lá que está o Gramado Parque, que originou grande parte dos problemas da CTR. Então, veja que, nesse ponto, por mais que, vamos dizer assim, a forma como foi dito não seja das mais otimistas, o fato é que os números realmente nos deixam um pouco mais otimistas ou menos pessimistas sobre a resolução do Gramado Parque, que é um enorme problema dentro da CTR. Mas vamos continuar. Juros seguem em queda, verdade, isso vai ser extremamente positivo para todo o setor cíclico da economia, varejo e também turismo, que impacta diretamente o resultado do HCTR. Mas é aquilo, já tem sinais de inflação, será que realmente só a queda dos juros e se ela vai acontecer na magnitude que todos esperam, será o suficiente para resolver os problemas da CTR? Enfim, são dúvidas. Na realidade, ninguém tem resposta, acho que nem o gestor tem. Mas é só para a gente trazer isso aqui para a nossa conversa. Vamos continuar vendo o vídeo. Está empenhada em chegar às melhores condições para os cotistas nas negociações em andamento. Seguimos também muito próximos às empresas para as quais foi concedido algum tipo de waiver nesse momento em que... Só um disclaimer aqui, o que é um waiver? Na realidade, é basicamente uma melhora de condição de pagamento para que aquela pessoa que está inadimplente ou aquela empresa que está inadimplente ou se encaminhando para inadimplente, ela possa reequacionar suas contas e, enfim, tentar resolver um pouco mais para frente. Então, como ali o credor do hectare está tentando ajudar os seus devedores a pagar as dívidas? Mas como? Quais são as condições? Qual é o impacto disso para o cotista? Enfim, nada disso é detalhado. Vamos continuar. Precisava. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Bom, aqui acabamos o vídeo. Vamos dar uma lida nos comentários. Bom, o primeiro aqui é do Leandro Augusto. Botão de confirmação da pior gestora de fundo do Brasil, o hectare. 290 curtidas. Realmente o pessoal não gostou do vídeo. Detalhe importante, outro internauta aqui. O sócio-gestor não sabe o que está acontecendo. Ele simplesmente está lendo através de uma câmera. Dá para ver nitidamente um desvio no olhar para a leitura. Então, basicamente é isso. Será que o gestor que está ali no dia a dia respirando, vivendo o HCTR, ele não conseguiria fazer uma comunicação um pouco mais fluida, um pouco mais transparente sobre o de fato que está acontecendo? Não precisava ler ali um teleprompter. Enfim, vamos continuar. Aqui começam realmente as coisas que deveriam estar preocupando a hectare. Eu convoco vocês a realizarem uma live com explicações dos cotistas sobre todos os problemas do fundo. Vem enfrentando e explicar quais são as estérias de recuperação. Perfeito. E aqui falando sobre isso, eu mandei para vocês, Hectare, uma mensagem no Instagram. Meu Instagram é o clube, arroba.scossaRafael. Se você não me segue lá, me siga. Me colocando à disposição para fazermos uma live no Instagram, uma live no YouTube, uma entrevista gravada para que, enfim, de qualquer maneira eu possa ajudá-los na comunicação com os cotistas. Eu sou cotista e eu acredito que vocês têm total condição de se recuperar, acredito em vocês, quero continuar acreditando em vocês, mas a confiança que o mercado coloca na hectare, capital, vem caindo. Então, a proposta da carta aberta que nós estamos fazendo aqui hoje é me colocar à disposição para que eu ajude vocês a se comunicar um pouco melhor com o mercado, para que dessa forma, tanto cotistas quanto os gestores se unam para que o hectare, o HCTR11, volte a brilhar como brilhou no passado. E veja como é que isso é importante. Vamos continuar aqui. Outro internauta, o gestor precisa ler um texto pronto. Enfim, Daniel. Cotistas, vamos criar um grupo para tomar medidas judiciais e isso no Ministério Público. Enfim, aqui. Vamos baixar a taxa de gestão, administração e performance. Isso aqui é um assunto muito relevante. Dado o momento, será que a gestora não poderia dar esse passo com um sinal de boa-fé, um sinal aqui, estamos juntos, vamos resolver isso aqui, depois a gente volta a falar sobre a taxa de administração ou diminua a taxa de administração, a gente entende que a taxa de administração é importante porque ela cobra os custos do fundo, mas será que isso não pode ser, enfim, melhor comunicado para que tudo seja resolvido? Aí começam as piadas. Estamos otimistas. Isso foi o que os tripulantes de Tainé que disseram. Enfim, cara, e aqui continua, continua os comentários, um pior do que o outro. Então, lembrando que eu estou na página da Equitário e eu vejo aqui que eles erraram na comunicação. Todo mundo cobrava a comunicação da Equitário porque eles não faziam nenhum tipo de comunicação e aí quando fazem, eles fazem dessa maneira, o que acabou, enfim, talvez gerando mais descontentamento do que contentamento. Então, novamente, Equitário, venho aqui como um porta-voz dos cotistas, voluntário, para dizer para vocês o seguinte, o mercado, os cotistas, acreditam que vocês têm capacidade para resolver os problemas, mas essa confiança vem caindo dia após dia por problemas de comunicação. Então, novamente, me coloco à disposição de vocês, já mandei uma mensagem no Instagram de vocês para que a gente marque ou uma live no Instagram, uma live no YouTube, uma entrevista gravada caso vocês não queiram fazer ao vivo, enfim, fica a critério de vocês a forma como a gente juntos pode comunicar isso para os cotistas, mas novamente, me coloco aqui à disposição porque eu acredito que isso seja importante para o fundo e para os cotistas, tá bom, Equitário? Então, você, internauta, que está vendo esse vídeo, caso você ainda não tenha deixado seu like, deixe seu like, isso é importante que aumenta o alcance desse vídeo para que a gente consiga fazer chegar na Equitário. compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece que é cotista da CTR, também compartilha esse vídeo com os outros influências que falam sobre fundos imobiliários, né? Quem sabe a gente consegue fazer aí uma força-tarefa para fazer com que a Equitário se pronuncie de uma maneira transparente e dessa maneira a gente consiga juntos aí superar esse momento difícil que a Equitário está, mas novamente, acredito que seja possível sim que isso seja superado, mas precisamos aí melhorar essa comunicação, tá bom? E agora, eu queria te deixar um aviso muito importante. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa tomar conhecimento sobre o assunto que falamos nesse vídeo e não esquece de deixar seu like porque dessa forma o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e ele é mostrado para um maior número de pessoas, possibilitando dessa maneira que devemos juntos mais educação financeira gratuita para todo o Brasil. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação que temos vídeos novos todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima!